Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arouca. Armando Evangelista espera mais, um Vizela no duelo da segunda volta ao treinador do Arouca, referiu que a deslocação vitoriosa Vizela na primeira jornada da I-Liga aconteceu em circunstâncias diferentes, com os Vizelanenses a viverem um bom momento neste momento. Vizela, num duelo entre duas equipas dada a oportunidade, para chegar às competições europeias na próxima época, o treinador espera que o equilíbrio seja a nota dominante e acredita que para vencer, a formação do Serra da Freita tem de estar mais focada, e querer mais do que o adversário portimonense, Casa Pia e Santa Clara. Se olharmos para os seus últimos quatro jogos, somam 10 pontos em 12, e isso reflete o bom momento que atravessam, e a excelente época que estão a fazer. Na posição em que estamos, todos os adversários olham para o Arouca com respeito, acrescentou. Neste contexto de desporto colectivo, não se pode reduzir ao treinador, o técnico é uma peça, a imagem, a cara, mas o trabalho do diretor de comunicação, principalmente dos jogadores, da minha equipe técnica, dessa direção, todos que remam aqui pelo mesmo lado têm uma grande contribuição. Se eu fosse mesatenista, provavelmente os sucessos recairiam mais sobre mim, reiterou. O treinador vai continuar sem o Everson, da Bag e Vitinho por lesão, enquanto Quaresma e Soro, estão em dúvida para o jogo, com oportunidades de recuperação.